Estrela que vem Estrela que brilha no céu Em linda noite de luar Escrevo seu nome na areia Sentado na beira do mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Ó minha linda estrela guia Que ilumina o meu caminho Se eu fosse o mar Eu entrei pra ficar mais feliz Eu fosse o mar e voasse Como raio eu iria voar Eu sofri da irresidão Encontrar você em estrela Abraçar e dizer que te amo Eu vivo só pensando em ti Coração, planeta de amor Eu entrei pra nunca mais sair Eu quero ver você cantar agora, vai Estrela que brilha no mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Oh minha linda estrela guia Que ilumina meu caminho Estrela que brilha no céu Em linda noite de luar Em linda noite de luar Em linda noite de luar Escrevo seu nome na areia Sentado na beira do mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Oh minha linda Com minha linda estrela guia Que ilumina meu caminho Oh minha linda estrela guia Oh minha linda estrela guia Que ilumina meu caminho Sentado na perna do mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Com minha linda estrela que é Que ilumina meu caminho Um abraço do Vitinho Alô, Vitinho Lindo são vocês Lindo são vocês